Sábado teremos o jogo de volta entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba. A Ponte venceu o 15 por 3 a 0. E o jogo de volta promete ser emocionante, já que o 15 precisa tirar uma vantagem de 3 gols, né? Uma missão quase impossível para um time que nem a Ponte Preta, que não perdeu em casa. E o 15 não venceu por mais de 3 gols nenhuma equipe, né? Então a equipe de Kleber Gaúcho terá que ir para cima com tudo. É o jogo do tudo ou nada. E a Ponte Preta, bem treinada por Léo dos Lões, um time forte, tem tudo para classificar. Então eu espero que seja um jogo muito bom, movimentado de gols e que vença o melhor. Valeu!